De Caipira do Triângulo a Cidadão das Águas, a trajetória de Nárcio Rodrigues. Se há uma coisa que o Nárcio tem orgulho, é da sua origem. Ele gosta quando é chamado e reconhecido como um autêntico caipira do Triângulo Mineiro. O Nárcio é um caipira dos bons, um bom caipira. Por quê? Porque eu conheci o Nárcio sem saber que o Nárcio tinha... A profissão dele era de político. E foi uma amizade espontânea, ele já estava lidando com essas coisas da terra. Então é um pouco isso que característica um homem que vem do interior. Uma compreensão maior do significado da terra, das águas, do ar que a gente respira. As pessoas que nascem nos grandes centros, tem gente que nasce, cresce e morre sem... Sem um dia ter respirado num ar puro, bebido uma água na beira do rio, tomado um banho de cachoeira. Tem criança que nunca viu um boi. Enfim, essa... Por isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas que têm uma visão mais justa com relação à natureza. Que têm uma visão mais objetiva e mais produtiva. Logicamente que hoje em dia, não é mais como era antigamente, que você tinha que... A realidade do homem do campo era outra, as necessidades eram muito maiores. Enfim, hoje existe uma facilidade, existe uma comunicação maior que permite que pessoas como o Nárcio realizem o trabalho como ele vem realizando. Às vezes que eu tive a oportunidade de estar com ele em algum dos seus momentos de criação, né? Eu gostei muito do que eu vi, porque eu acho que esse tipo de pessoa é que tem que estar no meio político. São esses caras que têm uma vocação para ajudar os irmãos, para ajudar os outros. O Nárcio é um queridão. É deputado, né? Depois eu fiquei sabendo, bom também, né? A minha identificação com ele é porque eu sou um caipira lá do Ceará. Ele é um caipira aqui mineiro. O nosso diálogo é um diálogo muito franco, muito simples. Nossa visão de mundo é praticamente a mesma. O Nárcio é um parceiro que a gente vem fazendo há muito tempo e que renova a esperança de fazer muito mais. Essa história de Nárcio político começou há exatos 20 anos. Quando o jornalista Nárcio Rodrigues abriu mão de uma respeitada carreira profissional para se filiar ao PSDB, a convite do então deputado Pimenta da Veiga. O ato de filiação foi em 17 de dezembro de 1993. Eu me lembro há 20 anos atrás, quando o jovem jornalista mineiro resolveu seguir a vida pública. E, em princípio, pensavam que fosse disputar a Assembleia Legislativa. Mas, ousado desde o começo, preferiu a Câmara dos Deputados. E assim surgiu, com uma contribuição nossa, a carreira de Nárcio Rodrigues. Sem favor, uma das melhores carreiras públicas do Estado. Nárcio tem ideias modernas, é um administrador muito consciente, muito dedicado. E, por isso, mesmo agora, quando diz que não disputará mais eleições, o que será sucedido pelo seu filho Caio, eu estou certo que Nárcio continuará sendo uma importante influência na política de Minas Gerais. Filiado ao PSDB e eleito deputado federal, Nárcio levou para a política o gosto da conversa mineira. Sua prosa de caipira se transformou numa ferramenta poderosa de negociações e articulações que permitiram avanços para a sua região, para Minas e para o Brasil. Nárcio é um político amplo, é um político que excede os limites do partido, no sentido dele ser convergente. Ele, na vida política, é alguém que sempre é capaz de somar, de reunir, de juntar. E a vida política dele, parlamentar, sobre isso eu posso falar, é uma vida múltipla, é uma vida de alguém que atua em todas as áreas, mas sempre assim, de maneira democrática, aberta, muito construtiva. É um dos bons políticos de Minas Gerais e um dos bons políticos do partido. O menino nascido e criado nas barrancas do Rio Grande foi longe. Elegeu-se por cinco vezes para a Câmara Federal por cinco mandatos consecutivos. Exerceu por três vezes o comando do PSDB em Minas Gerais. Chegou à vice-presidência do Congresso Nacional. É o atual secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. Em todos estes lugares, Nárcio gravou sua marca de ousadia, visão de futuro, postura ética e a marca da lealdade e companheirismo, que é reconhecida por todos seus correligionários. Nárcio Rodrigues sempre teve um objetivo, fazer o bem para a sua terra, para Frutal, Triângulo Mineiro, tantas cidades da região, para o nosso Estado de Minas Gerais e para o Brasil. Como secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Nárcio tem se destacado como um secretário muito envolvido nos temas da educação, da inovação, do fomento tecnológico. Trouxe o Hidroex para Minas Gerais, trouxe o Hidroex para o Brasil. Acredito que o nosso deputado federal, Nárcio Rodrigues, à noite, quando coloca a sua cabeça no travesseiro, tenha consciência tranquila, revendo esses 20 anos de intensa atividade política. Foram anos de dedicação, de esforço, mas que resultaram, de fato, de um grande e bastante notado trabalho positivo a favor de nosso Estado. Meu caro Nárcio, caros amigos, gostaria, como governador do Estado e especialmente como seu amigo, lhe parabenizar por essa dedicação. Uma vez lhe disse, em um evento no Triângulo Mineiro, salvingando em sua querida terra natal, a cidade frutal, que Nárcio era uma usina de ideias. E é verdade, com ideias criativas, ideias empreendedoras, com muita coragem para executar. Mas agora, dizem que o nosso amigo Nárcio vai passar o seu bastão para Caio Nárcio, que iria lhe suceder nas atividades políticas, nas atividades públicas. Que siga a inspiração e o exemplo de seu pai, que durante esses 20 anos tem trabalhado tanto pelo desenvolvimento de Minas Gerais. No ninho tucano que o acolheu, Nárcio acompanhou a evolução de seu partido e as transformações do Brasil e do mundo. Lidando com temas regionais, estaduais e nacionais, Nárcio se projetou internacionalmente na defesa do meio ambiente. Hoje é um dos principais líderes do movimento da Unesco pela melhor gestão dos recursos hídricos, depois de ter idealizado e de articular a implantação da Cidade das Águas Unesco Hidroex. 20 anos depois, o caipira que saiu de frutal para ganhar o mundo comemora a escolha que fez de entrar na política para ajudar a transformar a realidade. Na companhia de lideranças nacionais como Aécio Neves, Pimenta da Veiga, Antônio Anastasia, Teotônio Vilela Filho, Nárcio ajudou a escrever capítulos importantes da vida nacional, atuando como parlamentar e dirigente do PSDB. Com Aécio Neves, Nárcio consolidou uma parceria e uma grande amizade pessoal desde que se conheceram. A política é uma atividade que, diferente de muitas outras, permite que pessoas de regiões diferentes, de formação profissional diferentes, acabem se encontrando em determinado momento de suas vidas e construindo uma relação que parece que elas são amigas desde a infância. Essa é a minha relação com Nárcio. Nárcio não só foi uma das mais importantes lideranças políticas do PSDB, e ainda é. Nárcio não apenas foi dos parlamentares mais efetivos na defesa dos interesses de Minas Gerais no Congresso Nacional. Mas Nárcio é, sobretudo, um homem que tem sensibilidade, um homem que tem talento e qualidade para ajudar o Brasil e Minas a avançar. Construir com o Nárcio uma relação extremamente próxima. Somos amigos, amigos que pensam, que sonham e que se preocupam e se angustiam com os problemas do Brasil. Por isso, ao voltar no tempo, nesses 20 anos de caminhada do Nárcio, eu vejo 20 anos em que, efetivamente, o PSDB se transformou em realidade para Minas e em uma importantíssima opção para o Brasil. A presença de Nárcio na política independe de cargos públicos. Ele hoje é secretário de Estado, parlamentar, mas, certamente, independente, e essa é uma decisão que ele, certamente, individualmente tomará, mas, independente de disputar eleições ou ter cargo político, Nárcio será sempre um político, na essência, na dimensão maior que essa expressão possa representar. Porque fazer política é preocupar-se com o próximo, é buscar, através de entendimento, de articulações, melhorar a vida das pessoas. E é isso que Nárcio busca fazer permanentemente. A sua enorme liderança no setor da ciência e tecnologia e na área ambiental permite a Minas Gerais ter ganhos que não teria, não fosse a liderança de Nárcio. Portanto, ao me unir a tantos mineiros e brasileiros que o homenageiam nesse momento, eu é que tenho que dizer obrigado, Nárcio, pelo seu empenho, pelo seu espírito público, pela sua correção e pelo seu talento. Sempre colocados a favor de Minas Gerais, obviamente, sempre com aquela parcelazinha de frutal, falando sempre alto no seu coração. E se posso dizer que tem um consolo nesse momento, em que você diz que não vai disputar eleições, e se for essa sua decisão, ela terá que ser respeitada, é que nós teremos ao nosso lado, Caio Nárcio, esse talento vibrante, essa liderança já nacional da juventude do PSDB e que irá seguir certamente os seus passos de seriedade, dignidade e de coragem para defender o que é certo. No mais, o que eu posso dizer a você e aos seus amigos, que não pense que você vai descansar ou se aposentar. Você terá um espaço muito importante na construção desse nosso projeto, que permite levar novamente ética e eficiência à gestão pública brasileira, sempre com um olhar generoso sobre as nossas Minas Gerais. Parabéns e obrigado pela sua amizade, Nárcio. A única coisa que eu vou levar da vida é aquilo que eu consegui deixar guardado no coração de cada um daqueles com quem eu convivi.